Música Então capitão, é o fim de um ciclo aí de oito anos? Cara, eu acho que esse ciclo é fim daqui sim, né? Depois de tanto tempo aí, eu falo isso com muita propriedade, depois de tanto tempo em casa, agora eu vou partir para outro. O ano passado a gente teve todo esse período de indecisão e vocês não sabiam o que fazer. Esse ano não vai ser talvez o mesmo período, mas também rolou um pouco dessa falta de resposta. Talvez foi por isso que você tenha mudado essa ideia? Cara, isso lógico pesou. Para mim ainda pesa muito o que aconteceu da temporada retrasada para esse começo dessa temporada que acabou de passar. Isso pesa muito, porque eu brinco muito assim, eu sou um cara muito legal às vezes, mas eu sou um cara que eu tenho memória de elefante. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins, eu jamais esqueço. Então tem coisas que ficam guardadas comigo, as pessoas podem deixar passar e eu não deixo passar. Nem do bom, nem do ruim. Então essas coisas pesam muito para mim sim, e é óbvio que a proposta que eu só recebi hoje, a proposta financeira, tornou isso tudo totalmente inviável. Você sabe o que está saindo, mas não sabe ainda para onde vai, ou já tem mais ou menos uma ideia? Não, eu não sei não. Eu tinha até, com muita felicidade, eu tinha vários clubes, acabei deixando por prioridade alguns aí, então ainda tenho três clubes aí que eu estou em conversa, mas eu ainda não defini. Realmente eu ainda não defini, não sei para onde eu vou ainda, mas eu sei que são boas propostas de qualquer maneira, estou guardando o trabalho do meu agente aí, óbvio que eu tenho na minha cabeça uma prioridade, mas eu tenho três lugares aí onde eu estou buscando um melhor retorno para a minha vida e para a minha família. Você é coisa de diretor e técnico, mas de repente se tu puder auxiliar essa tua nova equipe, levar alguns companheiros teus aqui de Joinville, tu vai fazer? É cara, se o técnico pedir opinião, né cara, sempre está aí, o cara pergunta a opinião, eu nunca tive problema em falar nada para ninguém, então se ele pedir, com certeza ele vai ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho